Me dá aqui a Ariane Cândido me chamando agora ao vivo, né? Vacinação itinerante contra a Covid-19. O pessoal está hoje no Parque Vaca Brava. É isso? Ariane Cândido vai trazer a informação. Ariane, as pessoas estão indo atrás da vacina ou até agora não tem muito movimento aí? Oi, Loares. Boa tarde, boa tarde pra você de casa que tá assistindo a gente. Oi, Loares. Aqui é a vacinação itinerante que está no Parque Vaca Brava e também lá no Ceasa. Então tá vacinando aí as pessoas que tiveram alguma dificuldade de receber primeira, segunda ou terceira dose. Qualquer pessoa que se encaixe nesse perfil pode procurar a vacinação itinerante. Aqui tá um movimento até bom, viu? Pra esse horário, né? Que é o horário de almoço. Vamos mostrar aí a fila que está. Uma fila aí de, sei lá, umas 20, 15, 10, 15 pessoas mais ou menos, né? E é bem rápido, viu? Não demora muito não. Já chegam ali, só confirmam a data mesmo em que recebeu, vamos por a primeira dose, né? Pra poder, então, receber a segunda. E como eu disse, aqui são as três doses da vacina contra a Covid e também tá vacinando contra a influenza. Hoje à tarde, olha que estratégia bacana, Loares. A vacinação itinerante vai ali pro estádio do Vila Nova, no setor Leste Universitário, já que vai ter jogo. Então foi uma estratégia da Prefeitura pra levar a vacinação até essas pessoas, né? Que as pessoas, às vezes, tem aquela dificuldade ali, né? De tá indo pra poder tomar a segunda dose. Imagina, então, a terceira, né? Imagina a dificuldade que tá sendo pra poder atingir essas pessoas com a terceira dose, que é o reforço necessário. Então, a vacinação itinerante é justamente pra isso. Pra levar a vacinação pra mais próxima das pessoas e conseguir atingir cada vez mais o número necessário pra que a população esteja imunizada contra a Covid-19 e também contra a influenza, como eu disse. Daqui a pouco, a gente vai trazer uma entrevista com o secretário municipal de saúde. Ele vai trazer todos os detalhes a respeito da vacinação itinerante. E as pessoas que não sabem, Loares, se já tomar, quando foi, né? A data que tomou a segunda dose ou terceira, ou primeira dose, perdão, ela pode baixar o aplicativo ConectaSUS e ali, com o CPF dela, rapidinho, já descobre aí qual foi a data e se deve, quando, né? Deverá tomar as próximas doses. É com você, Loares, e daqui a pouquinho eu volto com mais informação. Obrigado, Ariane. Só lembrando que em Goiás, quase um milhão de pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. Muita gente mesmo, tem aí jovens também, tem negligenciado nesse assunto. Daqui a pouco, Ariane, vai trazer mais informação. Muita gente mesmo, tem aí jovens também, tem aí jovens também, tem aí jovens também,